Como criamos nossa marca, qual dica você daria? Na questão do artesanato, eu vejo duas coisas, tá? A marca não é a coisa mais importante. Polêmica agora, larguei a bomba, né? Não é, mas não é de verdade, tá? Ela só não pode ser muito discrepante, ela não pode falar uma coisa que não é. Ela não pode ter ângulos retos e cara de arquitetura moderna, porque não é. É uma coisa de aproximação, é de carinho, de cuidado, é fofinho. O nosso cliente se atrai pelo nosso trabalho, pelo nosso trabalho e não pela nossa marca. A marca complementa, a marca mostra profissionalismo, né? Mas o que eu tô te dizendo é que não dá pra tu ficar buscando o perfeccionismo na marca. Então, a dica que eu te dou, não te prende na perfeição, mas busca alguma coisa que tenha a ver com o teu sentido, com o teu propósito, com o teu sentimento em relação ao teu trabalho, né? E as tuas peças, o que que te move, o que que te faz criar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.